Pequeno Gravações.net Se liga no Pida, no Pida é diferente, no Pida é mais gostoso Parece que cê fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava você me procurar Mas duvido cê não esperava o tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Parece que cê fez bom o vai do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem manda um oi Um balde em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava você me procurar Mas duvido cê não esperava o tamanho do não que eu vou te dar Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou, meia cidade, pra esquecer não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Veja outra metade, quem sabe resolve